Mas tá com um convidado aí que eu não sei se ele assistia aqui o Dono da Bola, o Baita Mix, mas eu sempre dei moral pra ele, desde quando jogava no esporte, aí depois eu não sabia que ele tinha jogado no São Paulo. Mas no São Paulo foi aquela confusão toda com ele, da contratação dele, você não lembra? Não, não lembrava. Do Aydar. Não lembrava, um baita zagueiro, falei até no Corinthians, foi esse moleque que tem que jogar no Corinthians, cara, que ele é um zagueiro duro. É bom jogador. Bate bem em pênalti, bom jogador, não é pra você estar aqui não, viu? É, porque às vezes os caras ficam elogiando os caras porque vai ser entrevistado e eu só fiquei sabendo que você ia ser entrevistado agora há pouco. E você, cara, é impressionante a sua colocação como zagueiro, sacou? E você foi muito bem no esporte, aí eu não lembrava de você no São Paulo. E aí você batendo pênalti, a posicionamento do senhor de zagueiro, de zagueiro mesmo. Então, Maidan, obrigado por você estar junto com a gente aqui, muito obrigado ao América também, liberar você aqui. É um prazer você estar com a gente aqui. Esse é o América aí que ganhou, que por sinal, meteram a mão no América, né? Depois, aí o jogo do Atlético, da Libertadores do Admir, né? Que era pro América ter ganho o jogo de 1x0, que foi aos 44 minutos, ganhou do Atlético agora, né? Obrigado você estar com a gente aqui no Baita Amigos. E gostei da cortina, hein? Neto, prazerzão, cara, estar no teu programa, né? Pô, quando a gente começa na carreira aí, a gente sempre sonha em estar em programas como referências, né? Como você, né? Como outros programas também. E eu acompanho direto também vocês. É um prazer, né? A cortina, eu tô no hotel, né? A gente não para em casa, a gente, com essa sequência de jogos aí, tá sempre concentrado. E é um prazer, né? Estar batendo esse papo com vocês, né? Pessoas que são profissionais acima da média, né? E tô muito contente aí de estar essa noite aqui. Eu sempre gosto de ler o currículo, viu, Maidana? Iago Maidana. Nome bonito, Iago. Eu gosto de Iago. Que, por sinal, é zagueiro do América, natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Onde fica Cruz Alta, filho? Cruz Alta fica a 500 quilômetros de Porto Alegre ali. É bem interior mesmo. Que ótimo. Então, marcou um dos gols da vitória do América diante do Atlético Mineiro. Já soma três gols do Brasileirão. Joga muita bola, Maidana, cara. É o artilheiro do time, é o único defensor do campeonato entre os que mais balançaram as redes. Olha que coisa legal. Três gols. Três gols. Estava no Gil Vicente, de Portugal. Foi contratar pelo América em janeiro. E tem contrato até a final de 2023. A gente dizia o vínculo que tinha com o Atlético Mineiro. Defendeu o esporte por duas temporadas. Jogou muito no esporte. 55 jogos, oito gols. Tem atacante que não tem gols assim. Mas só queria bater o de olho de pênalti. Bate muito o pênalti. Tendo sido o zagueiro que mais fez gols, o Brasileirão 2020. O América é o terceiro colocado do Brasileirão. Nove pontos. E na Libertadores o time está em último lugar no Grupo D com um ponto. Outros clubes Atlético Mineiro. Paraná, São Bernardo, São Paulo e Criciúma. Terça-feira, Copa do Brasil. Amanhã contra o CSA. O Coelho ganhou na ida por 3 a 0. Domingo enfrenta o Curitiba fora de casa. E na quarta-feira, a Libertadores contra o Tolima. Veloso a pergunta para o Maidana, que é muito bom zagueiro. É, um abraço para o Maidana. 26 anos só. É, ele é novo. Ele é novo. Eu lembro quando ele chegou no São Paulo. Deu aquela polêmica toda. Mas, enfim, o assunto não é esse. Eu queria parabenizar o Maidana. Realmente um zagueiro que faz muitos gols. E perguntar para você sobre a situação do América. O América na Libertadores, infelizmente, é o último do grupo só com um ponto. A gente sabe que ainda tem dois jogos. Matematicamente ainda tem chance. Mas, infelizmente, eu acho que não vai dar. Agora, você acha que é mais fácil para o América ter um grupo menor de levar essas duas competições à Copa do Brasil? E o brasileiro, que está bem nas duas competições, fica mais fácil para o treinador administrar? O grupo do América é capaz também de levar essas duas competições, Maidana? Veloso, boa noite, primeiramente. Acredito que esse ano tudo está sendo um desafio para o América. A gente está enfrentando um calendário que nunca antes o clube enfrentou. A gente está jogando competições como o Libertadores. A Copa do Brasil já estava mais acostumada, mas o Brasileirão também. Então, são muitos jogos. E a gente tentou administrar isso da melhor forma. Tanto a diretoria quanto a comissão. Teve uma programação para esse ano. E a gente conseguiu, da forma que deu, a gente conseguiu levar isso. Hoje, infelizmente, não teve bons resultados na Libertadores, mas foram por detalhes também. Acredito que um pouco de, talvez, falta de atuar mais na competição, estou dizendo do próprio clube. Entender a competição. Às vezes, a gente não entende, é. Às vezes, a gente não entende. Tanto é que, nesse último jogo, contra o Tolima, que a gente tomou a virada, foi bem dolorido para nós. Porque, na semana após o jogo ali, a gente estava falando que a gente só não era líder do grupo nosso da Libertadores por 12 minutos. Porque, contra o Atlético, a gente tomou o gol no último minuto. Contra o Tolima, ali, em cinco minutos, a gente tomou dois gols e tomou a virada. E ganhando, né? Os dois jogos, né? Então, assim, é... Não, exatamente. Eu digo os dois jogos fora. Um fora, né? Que é o jogo contra o Atlético, que a gente teve um a um. E um em casa, agora, contra o Tolima. Que a gente poderia ter sido líder do grupo, depois desses dois jogos, né? Porque a gente estava... É uma partida que a gente estava vencendo. Então, é esses detalhezinhos, né? Que faz a diferença, né? Quem está todo ano na Libertadores. Eu acho que tem essa questão da maturidade também, né? De a gente saber entender o jogo, saber entender um jogo de Libertadores. Mas foi... Está sendo muito bacana para o América disputar. A gente tem chance ainda, matematicamente, a gente tem chance. A gente acredita muito, até porque a gente já aprovou isso, né? A gente tirou dois clubes tradicionais da Libertadores, que foi o Guarani e o Barcelona, da pré-Libertadores. Então, a gente acredita muito no potencial do grupo, do elenco e de todos que fazem parte disso, né? Fred, a pergunta, o Victor Guedes, a pergunta. Eu faço a última pergunta para o Maidana, que joga muita bola. Maidana, um abraço para você. Boa noite ao Fred Júnior. Maidana, eu quero que você fale do seu estilo para bater pênalti, né? Até eu brinquei outro dia na transmissão na Rádio Crack Neto. Que é o estilo pé de pano, né? Você vai devagarinho, devagarinho. Quando a gente chega à tarde e não quer fazer barulho, vai devagarinho, devagarinho. E você vai lá e bate de chapa. A pergunta aconteceu isso comigo. Chegar quietinho, tipo, ir na área de serviço e ficar... Fazer aquele escândalo. Tirar toda aquela roupa cheia de cigarro do caramba, cheia de zona, né? E aí, entrar assim, ó. Entrar assim, ó. Onde você está no banheiro? O Maidana, e esse estilo, assim, que você tem para bater? Até porque, normalmente, os agrentes esperam bater muito forte. Você, pelo contrário, você sempre chapa na bola. E era uma maneira que, mesmo que o goleiro acerte o lado, ele não consegue chegar porque você bate muito bem na bola. Eu queria que você falasse um pouquinho desse estilo para bater, que você vai bem, devagarinho, devagarinho e faz o gol. Fred, eu treino muito, né? Primeiramente, eu treino muito. Eu comecei a bater na época que eu fui para o esporte, logo na pandemia ali, foi o momento que eu comecei a treinar. Quando estava tudo fechado, eu aluguei uma quadra particular e comecei a treinar dessa forma. Legal. Isso acaba sendo um ritual, né? É um ritual, né? Nós jogadores, a gente vê muito filme e lê muito e eu entendi que, às vezes, os rituais são importantes para ter mais concentração, né? E foi um jeito de bater que eu descobri uma concentração máxima. Tanto é que hoje eu já bato com muito mais convicção do que no início e estou conseguindo converter todas as minhas cobranças. Você não olha nem a bola, né? Claro que é muito, muito complicado, principalmente quando tu pega goleiro maior, né? Eu lembro, até eu lembro algo bem específico, assim, na minha mente, que foi um jogo do esporte que a gente teve contra o Corinthians, acho que brasileiro, em 2020, que eu fui bater o pênalti contra o Cássio, né? E é um goleiro, é um baita goleiro. Eu falei, pô, eu preciso tirar muito dele porque é um cara muito grande, qualquer, se eu bater um pouquinho errado na bola, ele vai pegar. Então, assim, eu treino bastante, né? Eu treinei bastante para que eu tirasse qualquer margem de erro, né? Nas penalidades, né? Então, estou tendo êxito aí porque, realmente, a minha concentração é muito grande e no dia a dia, nos treinamentos também, eu tento levar muito a sério, né? E isso é uma... é igual eu quando batia falta, pô. Então, você ficava treinando pra caramba. Então, é o ritual mesmo. Até arrumar o calção fazia parte do ritual, né? Até arrumar o calção fazia parte do ritual, porque eu concentrava ali, entendeu? Então, aí, saber disso, né? E esse é um ritual que a gente... e aí você vai, você nem olha pra bola, velho. Respirada da Hortência. É, você... pô, você vai... é o ritual mesmo. Eu acho que o Maidana falou, acho que não tenho certeza que ele falou a grande verdade. É o ritual, o treinamento, né? Pra que você possa chegar no seu objetivo, que é fazer o gol. E ele é um batedor de pênalti específico. Ele é especialista em bater pênalti. Então, quando um time for contratar, ah, é o Maidana, pô, pessoal, pênalti é ele. Não precisamos de um cobrador de pênalti. A gente já tem ele. E ele, como é um baita zagueiro, já é uma... algo a mais pra ele. Vitor Guedes, a pergunta pro Maidana. Maidana, assistiu o jogo contra o Atlético, né? Jailson, novamente, foi muito bem. Eu tenho curiosidade de saber o que o Jailson, pela experiência que ele tem, trouxe pra vocês de calma, de tranquilidade, discurso. Ele parece ser aquela pessoa boa praça, bom de vestiário, mas com uma história, né? E o América, desculpa, tem jogadores jovens, como o Lucas Cal, que pra mim é muito bom jogador. Até achei que ele fez um ótimo brasileiro passado. Achei até que ele fosse votar. Joga mais que todo jogador de São Paulo. É, eu achei que votaria. Lucas Cal joga muita bola. Dizem que ele era zagueiro, mas como volante, ele tem uma saída de bola muito boa. Enfim, tem o Patrick experiente, mas eu fiquei com a impressão que o Jailson passou muita tranquilidade pra vocês, foi muito bem nesse jogo, inclusive. E o América é um time seguro, né? Realmente, a campanha não espelha o que fez, né? Não fez uma campanha pra um ponto, fez uma campanha pra mais pontos na Libertadores. E é um time que era ioiô e o ano passado se firmou. E esse ano, ninguém acredita que vai disputar lá embaixo. É um time seguro em campo. Victor, então, é sempre muito interessante ter no elenco figuras vencedoras, né? E o Jailson é uma delas. Não só o Jailson, a gente tem o Wellington Paulista também, que é um baita central avante. Já tá aí há vários anos jogando em alto nível. Então, acaba sendo uma referência pra gente e acaba nos passando muita segurança, né? É um cara que a gente vê que é decisivo, né? E hoje, em clubes, a gente precisa ter um cara decisivo, né? Todo time, acho que precisa ter um cara decisivo, porque vai chegar um momento de pressão que o atleta vai bater no peito e vai ter que assumir, né? E isso o nosso grupo tem, né? Além de ter esses caras mais experientes, mais vencedores, a gente tem jogadores mais novos, com muita personalidade também, né? Um nome que você citou, Lucas Cal, eu trabalhei com ele na base de São Paulo, um cara muito bom de vestiário, muito bom de grupo. Então, acho que o América também, a direção, acho que faz muita parte disso, né? De ter montado um elenco dessa forma, pra que a gente conseguisse disputar as competições de alto nível, que a gente tá competindo esse ano, né? E conseguisse dar o retorno, né? Que eles precisam. Então, é muito importante esses nomes, né? E espero que vão ser muito importantes também até o final dessa temporada. Primeiro, agradecer o Gabriel Saraceni, tá certa a pronúncia? Da E9 em comunicação. Obrigado dele ser tão gentil com a gente, né? Que trabalha com o Maidana. Obrigado de você poder dar esse tempo pra Maidana da concentração, que você tenha muito boa sorte. Eu não acredito em sorte, mas que você faça a sua sorte. Mando um abraço pro Wagner Mancini, que é meu amigo há mais de 40 anos. Um beijão pra ele, um abraço pra você. E que você continue... Primeira vez que eu falo com você ao vivo. Eu já tinha visto você jogar muita bola no esporte, né? Que você tenha mais sucesso. Você é muito jovem ainda, tenho certeza que você tem muita coisa pra dar pro futebol e jogar também em grandes clubes, como é a América hoje. Obrigado, viu, Maidana? Um abraço pra você e pra sua família, viu? Obrigado, Neto. Obrigado novamente pelo convite aí. Sempre um prazer. Uma admiração enorme aí por ti e pelo programa também. Pô, brigadão. A gente fica feliz.